E aí galera, tubarão na área trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Hungry Shark Evolute O vídeo de hoje tá mostrando galera, vamos de novo com o nosso tubarão aí ó Trouxe a gameplay ontem, se você não viu, assiste lá eu comprando ele, valeu galera E vamos com tudo, vamos jogar com ele aqui que eu curti demais Vamos fazer a gameplay com ele aqui, vamos ver se a gente consegue o máximo de ouro possível aí pra gente poder ir em busca do Sr. Bocarra, valeu E deixar claro o tubarão, o tubarão papaizão full né, se não a gente não consegue comprar o Sr. Bocarra Galera, olha isso aí, estamos deixando o bichinho tudo preto galera, tudo na cinza, tudo na cinza Vamos lá, show, pega ali ó, beleza, show de bola É moleque, vamos que vamos, nível 2 já que aqui é tudo nosso, a gente domina a parada toda aqui ó Vamos lá, explode as bombas aqui, quero ver aqui ó, como é que explode ó, explode a bomba ali Não reparem se dá dano na gente, mas vamos que vamos galera, vamos que vamos que aqui é tudo nosso Se inscreve no canal galera, deixa o like de vocês aí, compartilha o vídeo com amigos, valeu Conto muito com o apoio de vocês, vamos deixar esse boneco aqui full aqui E vamos lá galera, ah moleque, show de bola Olha isso cara, olha isso Vamos lá, vamos lá, vamos voar aqui ó Ele voa né galera, ele voa Beleza, show de bola, pegamos aqui pouquinha coisa aqui, mas tá maneiro Vamos lá, beleza, taca fogo em tudo aqui ó, taca fogo em tudo, taca fogo em tudo Galera, se inscreve no canal aí, dá essa moral aí pro tubarão, valeu Conto com o apoio de todo mundo aí, o tubarão cabeça de martelo, a gente não consegue Taca fogo nele não hein, viu aí galera Qual é a brincadeira da parada? Ó, show Ih, ela querendo tá atirando a gente Ih rapaz, a gente vai morrer aqui Pega essa, isso, agora salvou a gente aqui, essa parada aqui Subimos de nível aí ó, nível 4 galera A gente sobe de nível, o turbo fica melhor, beleza Pega essa espadinha ali E vamos lá galera, vamos atravessar aqui Desce aqui Vamos que é tudo nosso Ih moleque, show Show de bola, caraca é muito top esse tubarão aqui galera É muito top mesmo O bom que a vida dele sobe rápido né, a vida dele sobe rápido Quando a gente tá morrendo aqui assim ó Show e E ele passa aqui por cima de boa aqui ó Vamos lá Ih opa, passou Beleza, cai aí ó Beleza, show Show de bola Ih Taca fogo no Taca fogo no céu Caraca, explodi mano Explodi o barco aqui Eu fico tudo aqui galera É tudo nosso, olha isso Caraca Galera, eu me empolgo Cara, eu me empolgo Que tubarão fenomenal Cara Muito obrigado aí Você vai lá Pega o tubarão Piro Que ele Você vai se amarrar O bicho é carne de pescoço Beleza Então vamos lá galera Nível 5 ainda Solta Solta a parada decente aí Pô Fica com essa miserinha aí de fogo aí Tá economizando fogo Olha isso galera Muito top mesmo Beleza Show Show de bola Pega ali ó Explode ali Passamos direto aqui galera Explode Explode submarino Explode Ele Ah moleque Show Queimamos até a caixinha de ouro ali galera Queimamos até a caixinha de ouro Beleza Explode aí Caraca Olha o que eu fiz com Beleza Show Pega aí ó Pegamos Show Pegamos Beleza Olha lá Ihihihihi Moleque Que isso Pegamos a bola Caraca Viu o que eu fiz com a bola galera Viu Beleza Show Vai Voa aí Ele voa galera Ele voa E sabe como é né Quando ele voa aqui Quero ir pro mar gelado Quero ir pro mar gelado Mas primeiro eu vou pegar aquele baúzinho lá Beleza Pega o tubarão Martelo aí Cabeça de prego ali Pega aí Beleza Show de bola Rapaz Olha isso galera Pegamos mais um do dia aí ó Beleza Show de bola Tomou uma pontuação razoável aqui Mas vamos que vamos Vamos que vamos Que aqui é tudo nosso Queima o barco Queima o barco Queima o barco Queima o barco Não queima não Queima ele Taca fogo Não queima galera Não queima Vamos lá pro mar gelado lá galera Vamos ver no mar gelado O que a gente faz aqui cara Vamos ver aqui ó galera Ó Ó Pegamos aqui ó Show de bola Rapaz Que lindo cara Que lindo 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 Top demais Olha o estrago galera Olha o estrago Caraca nós Botamos eles com cinza na cara E eles continuam atirando na gente Era pra morrer não era não galera O joguinho tá bandido hein Que isso Febre de ouro galera Febre de ouro Vamos com o meteoro lá em cima Vamos ver Se o meteoro cai em cima deles ali ó Cai galera Olha isso Moleque Show de bola Pega tudo aí ó Cai aqui Que isso galera O bicho é insano Insano Eu quero congelar aquele tubarão gelado galera Eu quero congelar aquele tubarão gelado Olha isso Meu Deus do céu Bichinho Pô Carne de pescober Vamos lá Vamos com tudo Pega o sorvetinho Pega o sorvetinho Deixando o feedback de vocês Dizem que eu posso melhorar aí Se vocês não estão muito satisfeitos Queima ele Caraca não queimei o gelado Subi de nível ali ó Nível 8 galera Nível 8 Vamos lá Vamos descer aqui ó Beleza Caraca não apareceu queimando ele galera Quero ver ele queimado Quero ver ele torrado Beleza Show de bola Ah eu comi ele Caraca De novo cara De novo Vamos lá Pega tudo aí ó Geminha aí pra gente ó Beleza Show Show de bola Ih moleque Que isso hein galera Vamos lá Beleza Show Isso aí galera Isso aí Uh moleque Olha isso cara 52 segundos aqui A gente tá mandando muito bem aqui hein galera Tomou bastante tempo aqui no seu oceano aí ó Beleza Não deu pra queimar Senão a gente ia morrer pra ele Então a gente não pode morrer Eu tive que matar ele rapidão Valeu Então vamos lá galera Vamos lá Pega tudo que tem direito aqui ó Pega essas foquinhas aí ó Taca fogo nas foquinhas Taca fogo nas foquinhas Sobe 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 Explode tudo que tem direito aí Caraca moleque Ele é carne de pescoço Cara Olha isso Caímos aqui Beleza Pegamos tudo aqui ó Ih moleque Caraca subiu um de nível galera Subiu um pro nível 9 Já já a gente tá full nessa parada aqui hein galera Já já a gente tá full aqui Vamos passando tudo aí Pegando tudo que tem de na Ah moleque Que isso Pega o tubarão gelado ali Que é tudo nosso galera Rapaz Agora eu vou no bocarra hein galera Vou focar no bocarra Não vou pegar mais nenhum especial Só depois que eu pegar o bocarra Valeu Vamos lá Show Show de bola 40 e pouco de segundo Galera Muito top Essa gameplay aqui vai durar Porque Eu tô pegando amanhã com esse tubarão hein galera Tô pegando amanhã com esse tubarão Vai ser difícil de eu perder com ele hein galera Vai ser difícil Vamos lá Pega ali a Pega um Pega o sorvete queimado aí ó Pega o sorvete queimado Uh Moleque Olha isso Explode Caraca Explodiu Taquei fogo no helicóptero Malandro Que que é isso Beleza Show Desce aí Pega tudo que tem direito aí ó 38 segundos Pega tudo aqui Tudo Tudo nosso galera Tudo nosso A gente tá torrando geral cara Aqui no margelado Não tem essa parada não Pô Tem que ter uns tubarão desse tipo aí no No Evolution Cara No Word cara Pra deixar o jogo Mais carne de pescoço Cara não ficamos 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 Agora Só foi eu falar Ih agora o bicho tá insano hein galera Agora o bicho tá insano Eu não queimo esse gelado Não sei porquê Sempre fica cara a cara ali com ele Mano a mano Vamos lá 26 segundos Já tô até cansado desse oceano Já tô até cansado desse oceano aqui hein galera Já tô até cansado desse oceano aqui Beleza Explode tudo que tem direito aqui ó Pega geral Pega geral Vamos subir Vamos subir Pro Meteoro Pegar tudo que tem direito ali galera Meteoro Pegar geral que tem ali Pega geral Moleque Olha isso galera Tomou bem na fita hein Tomou bem na fita aqui Hum Agora eu quero mar de fogo hein galera Eu quero aquele Oceano de fogo ali Beleza Cai aí ó Pegamos todo mundo 19 segundos galera Tá acabando nossa estadia Aqui nesse oceano aqui Vamos lá Vamos lá Vamos pegar elas aqui Vamos pegar elas aqui ó Beleza Atacamos fogo nelas aqui Deixa o like de vocês galera O que vocês tão achando aí Do Da gameplay Desse tubarão novo aí Você tá louco Você tá insana Valeu galera Valeu Que boa Caraca Que é cada tubarão especial Que é top hein galera Pega aí ó Pega esses palhacitos ali Beleza 14 segundos Vamos lá Vamos cuspindo aqui Fogo aqui Que aqui é tudo nosso Vamos lá Vamos lá Vamos É moleque Caraca Era pra mim tacar fogo nele ali Eu comi ele Mas não dá Não dá pra controlar né galera Não dá pra controlar Porque aqui é tudo nosso Vamos lá Vamos lá Vamos subir febre de ouro Cadê o metórona galera ali Eu explodi Caraca Eu explodi não O palhaço me matou O palhaço me matou Beleza Tá maneiro Vamos que vamos que Agora eu tô no nível 10 aqui A gente vai fazer a maldade aqui Nós vamos fazer maldade aqui Passa aí porra Ah meu Deus do céu Passa nessa parada aí E vamos lá Vamos fazer maldade aqui Nesse oceano aqui Vamos fazer maldade aqui Que vai ser Tudo nosso aqui Que isso galera Beleza Que isso Que loucura é essa Deu a louca nele aqui Foge Foge Rapaz Que isso Não Não dá não galera Não dá não Não dá pra disputar ali não Vamos lá Vamos continuar aqui Temos 9 minutos ainda de gameplay Vamos lá Vamos pegar tudo aí Febre de ouro Não febre de ouro não Pontuação só que foi máxima ali Show Estamos explodindo tudo Tem direito aqui na frente Queimando todo mundo no barco Galera Top Vamos ver se a gente consegue Bater o recorde aqui Galera Vamos ver se a gente consegue Bater o recorde Pegamos o tubarãozão ali Sinistrão Tacamos fogo No outro barco ali galera Olha isso Sai Ih Deu ruim aqui galera Deu ruim aqui Ah Pensei que ia morrer aqui Pensei que ia morrer aqui Vamos lá Vamos lá Taca fogo aí Caraca Quero ir pra aquele oceano Ih rapaz Viu Tentou pegar a gente ali O senhor bocarra Quase que pega a gente ali Quase que a gente vai de ralo ali Pro senhor bocarra Mas vamos que vamos galera Vamos lá Beleza Show Vamos voltar aqui Vamos tentar pegar o Aquele oceano de fogo Galera Vamos tentar pegar o oceano de fogo aqui Deixa eu ver aqui no mapa Aqui onde tá Ih é só atravessar aqui galera É só atravessar aqui Que a gente pega ele Beleza Vamos lá Beleza Show de bola Taca fogo ali Nas paradas todas Que aí a gente não Não explode né galera Não explode ali Beleza Explode aí Taca fogo aí Geral 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 Aqui é cheio de bomba Aqui é cheio de bomba Aqui é cheio de bomba Beleza Explode ele Caraca Ele tá grande rapaz Olha isso Taca fogo nele Taca fogo nele Febre de ouro Febre de ouro Febre de ouro aqui ó Pegamos febre de ouro Beleza Quero pegar aquele tubarão Quero pegar o seu bocarra Quero pegar o seu bocarra Cadê ele Peguei ele Não Peguei ele Não Vai Vai Morri galera Não peguei ele Não peguei ele Vai Puxa a gente lá Puxa Agora deu ruim Galera Agora deu ruim Aqui que é tudo nosso Aqui ó Já sei Cheguei pegando o maluco ali De paraquedas ali Beleza Vamos lá Fazendo aquela manobra sinistrona ali ó Ih moleque Tomo com 18k de ponto Pensei que ia tá melhor Pensei que a gente já tá melhor aqui Mas esse daqui é o oceano Que é o nosso habitat né galera Aqui é o nosso habitat Então não tem jeito Tem que destruir tudo aqui galera Tem que destruir tudo aqui Porque aqui é tudo nosso Vamos lá Vamos lá Taca fogo em geral Moleque Show de bola Beleza Vamos lá Vamos com tudo Pega a foquinha A foquinha tem que tomar cuidado Que ela mata a gente Faça hein Ela matou a gente naquela outra lá Tirou a gente do oceano aí ó Beleza Vamos lá Vamos com tudo Cadê a febre de ouro aqui galera Cadê hein Que não vem a febre de ouro aqui Impressionante hein Não tô curtindo aqui não Aqui era pra ser tudo nosso aqui Era pra vir a febre de ouro aqui Beleza Show Agora veio hein Agora veio E vamos lá Vamos voltando aqui Voltando pra pegar tudo Que tem direito aqui Cadê a foquinha A foquinha atrapalha a gente A foquinha fica beliscando a gente ali ó Mas vamos lá Vamos lá Vamos com tudo Não pode morrer Não pode morrer Não pode morrer Pega geral aí ó Pega Ih Destruí Ah moleque Destruímos o avião ali Com aquelas informações ali Que eu não sei o que que era Que tinha ali Diz ali que tava escrito ali galera Que não deu pra mim ler não Deixa aí no comentário de vocês Que tá escrito ali Será que era tubarão a lenda Que tava escrito ali galera Pô Bem provável hein Bem provável de ser isso daí mesmo hein Pega tudo aí ó Beleza 21 pontos aí Tomou bem na fita hein galera Tomou bem na fita A gameplay vai ficar longa Mas não tem importância galera Não tem importância Porque ele tá morrendo Ele tá morrendo Não sei se ele vai se aguentar aqui galera Não sei Vamos 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 pegar as paradas aí Pega isso Não pode ficar longe da comida cara É muito rápido a vida dele vai embora Pega todo mundo ali Beleza Vamos lá Tem que ficar por cima aqui cara Lá embaixo não dá pra controlar Depois pra gente poder pegar comida Depois a gente se lasca aqui embaixo Então vamos ficar no período aqui no andar de cima E vamos tacando fogo em todo mundo Febre de ouro aí ó galera Febre de ouro Cadê a comida aqui pra gente pegar geral Iiii Pega tudo Pega tudo Hahaha moleque Olha isso Caraca 22 mil de pontos aí Beleza Quanto de ouro 20k de ouro já hein galera Estamos com 20k de ouro Tô indo bem na fita Vamos lá Vamos lá Passa pro lado de lá Passa pro lado de lá Pega tudo que tem direito aí ó Pega esse tubarão Taca fogo nele Hahaha Taca fogo em geral aí ó Pega tudo que tem direito aqui galera Pega tudo que tem direito aqui E vamos vamos com tudo aqui ó Tem que ter essa palhacita ali né galera Tem que ter essa palhacita ali Vamos lá Pega tudo aqui ó Beleza Show Vamos ver se a gente consegue pro lado de lá galera Vamos ver se a gente consegue pro lado de lá Vai ter mais alguma coisa aqui Tem aquelas paradinhas ali Malandro Show de bola Olha isso Que porra de Caraca Que porra é essa ali malandro Hahaha Eu nunca vi aquilo ali não cara Olha isso Que bichinho são aqueles ali Caraca Nunca tinha visto isso galera Nunca tinha visto isso Olha o vulcão ali Tacando fogo galera Hahaha Moleque Que isso cara O bicho é insano O bicho é Carne de pescoço mesmo Vai 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 Não morre não Ah Não morre não Pô Não morre não Pegou ali o mano aí Salvou cara Salvou que eu tava morrendo hein Eu tava morrendo Porque eu fiquei dando mole ali Fazendo palhaçada ali né galera Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos com tudo Vamos com tudo Tacar fogo em geral Vamos tacar fogo Vamos tacar brasa em geral Hahaha Que isso malandro Já na hora que tacasse fogo Ele já era pra vir A pontuação né galera Já era pra vir Triplicar Essa pontuação aqui Que porra é muito louco Esse tubarão Cara é muito louco mesmo Galera Deixa o like de vocês aí Compartilha o vídeo Com amigos de vocês Valeu Conto com apoio de geral aí Ajudando o tubarão aí Nessa Nessa gameplay aí cara Nessa série aí de De evolution aí Entendeu Que é muito top mesmo Podia pegar fogo nela né cara E tacar fogo nela ali Bonito ali E ela pegar fogo Ia ser top demais Tomou muito bem cara Tomou muito bem Ele com uma pontuação Muito forte ali ó 29k Quase 30k De Pontuação Beleza Cai aí Hum Galera Não pode esse remolho Ficar preso nas paradas Vamos lá Cai na água aí ó Show Vamos lá Vamos com tudo Isso Salvou aqui hein galera Salvou aqui que a gente ia morrer hein A gente ia morrer Não sei não hein galera Não tô sentindo firmeza não Acho que o oceano já tá brecando a gente aqui ó Beleza Vamos tacar fogo aí nesse Maluco ali de jet ski Que aqui não pode brincar aqui no oceano nosso não hein Beleza 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 Vamos lá Vamos com tudo Sai daí foquinha Pô Sai daí foquinha A gente não consegue matar ela né Você não perde muito tempo Não sei nem se dá pra matar ela com ele Mas vamos lá Vamos torrar tudo que tem direito aqui Depois a gente vem voltando Beleza Show Show de bola Galera Outra febre de ouro aí Vamos voltar Vamos voltar Que a febre de ouro é nossa Será que a gente pega fogo galera Se a gente for naquela parada de fogo lá Pega fogo na gente Agora fiquei na dúvida A gente é de fogo né Não era pra pegar né Beleza Hum A merda que eu fiz Olha a merda que eu fiz Olha lá Puxa vida galera Que isso Mete o pênalti Que seu bocarra Pega a gente Quase Tava só ali Esperando a gente Galera Tava só ali esperando a gente Beleza Vamos lá Explodimos ali Explodimos tudo ali Beleza Show de bola É Ah galera Não Galera Vou encerrar o vídeo por aqui Mas fizemos uma pontuação Muito top Olha isso Quanto nós fizemos de ouro Olha isso 15k Caraca Moleque 25k de ouro Galera Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Vamos ver se não entra propaganda aqui Vamos ver Show galera Olha isso Fezemos essa pontuação aí Top demais Já estamos com 25k de ouro aí Tamo junto Abração Foi